Eu ia passando ali, vale o registro. Eu estou aqui falando da praça Rio Branco, em Vão Pessoa, minha querida segunda cidade. Eu sou de Alagoa Grande e elegi essa aqui como minha segunda cidade. A praça, inclusive, está em Recorra, viu? O prefeito trabalhando com as duas mãos. Então é o seguinte, eu ia passando ali, vale o registro. Olha só, eu estou passando no centro da cidade, aí quando penso que não, escuto uma mulher falando e olho para trás. A mulher está dizendo, ei, meu amigo, você já acorda sem me dar atenção, rapaz? Acorda com essa cara chata? Aí eu olho para frente, tem um senhor assim, olha para mim e ela está falando com ele. Aí o bicho olhou para mim com essa cara aqui, com a cara de broa mesmo. E aí eu olhei para a mulher, a mulher estava com a cara de broa, dois com a cara de broa. Mas na frente, a menina, uma adolescente tão bonitinha, mas olhou para mim assim também, com a cara de broa. Resumindo, um abençoado de um cara que amanheceu com a cara de broa, deixou duas outras pessoas com a cara de broa. A família toda cara de broa. Cuidado para você, não deixar o pessoal do seu ambiente de trabalho com a cara de broa. Não deixar só a mulher com a cara de broa, não deixar seu filho com a cara de broa. Se ajeite seu cara de broa, tem remédio para a cara de broa. Remédio para a cara de broa é amanhecer o dia, pisar com o pé direito, agradecer a Deus, orar, rezar e enfim. Deixe de ser um cara de broa, seu cara de broa.